O Asuraqueu! O Asuraqueu! O Asuraqueu! O Asuraqueu! Ih, mandou, mandou, tá bonito, tá lindo! Agora olhem, homenagem, cadê as minhas purpurinadas? Presente no baile, gritam, cadê vocês? Ai meu Deus, que pressão é essa? Pode vir, mané! A mãe loura tá aqui, ó! F de força, U de união, R de rainha do movimento que é bom A de amizade, C de coração, A de autoridade, O de organização O dos não está sozinho, está com serem união Campeões reunindo o parque, boa vista, camarão Equipe poderosa, Huracão 2000, e quem não gostou? URAGÃO! URAGÃO! Podem tentar apagar sua história Podem tentar pisotear você Mesmo em silêncio, continue, mas insista Porque a vida me ensinou Que os humilhados serão exaltados Peraí, cabalão E o moleque só se gritou É o companheiro Que está junto pro casil A gente tem conquistado e construído a verão que está de volta no cenário aí Vamos aguardar Que coisa boa, velho É a nossa manzana do funk É a rainha do funk Fazeram uma aposta Para a sua humildade E que bom que você voltou Para levar toda a alegria Toda a musicalidade Para a Furacão 2000 Que é a número um do Brasil Sempre! A Furacão 2000 É com a Verônica Coz Tenta todo mundo Tenta, mas é ruim de aturar A mãe loira na Furacão Ninguém toma seu lugar Justiça seja feita E a emoção também Samplei tudo a voz Mas uma loira de volta na Furacão Para cuidar da Furacão Furacão de volta na minha vida É um presente de Deus 2019 Atenção Brasil Atenção Rio de Janeiro A chapa vai esquentar Atenção Rio de Janeiro